Nós temos agora em um minuto os principais destaques pelo Brasil e o mundo. O presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje de manhã em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O encontro faz parte do processo de transição e visa o apoio de Lira para a aprovação da PEC de transição para o orçamento de 2023, que tem um roubo de 400 bilhões de reais ao qual o governo do presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. A Europa viveu hoje uma onda de greves contra o aumento do custo de vida. Na Bélgica houve paralisação geral e manifestação nas ruas por aumentos salariais para fazer face aos custos de energia e também à inflação. Na Grécia, a greve geral afetou vários setores. Os gregos também pedem aumento dos salários para lutar contra a inflação galopante. Na Espanha, restaurantes desligaram as luzes por cinco minutos em protesto ao alto preço da energia elétrica. A Rússia ordenou hoje que suas tropas se retirem da cidade de Kherson ante o avanço da contra-ofensiva ucraniana em um novo revés que a obriga a abandonar a única capital regional conquistada em quase nove meses de operação militar. As tropas russas já haviam sido forçadas a deixar a região de Kharkiv em setembro em meio à avassaladora reação ucraniana. Legenda Adriana Zanotto